Você não tem vergonha? Onde é que você estava escondendo essas criaturas aqui? Pode entrar O que foi, pai? Ai, ó Pai, vou falar pra vocês É... Avisar vocês O pai vai trazer a namorada pra morar aqui em casa Mas ela não sabe da existência de vocês Tá? Você vai ter que fazer tudo, vocês duas Escuta o pai tá falando Vai ter que fazer tudo que o pai ensinou Fica quietinha e não sair do quarto Tá bom? Ela não sabe da existência de vocês E ela vai vir morar aqui com o pai Tá bom? Combinado? Tudo certinho? Sim Tá bom? Não faça barulho algum Que ela vai vir pra cá pra morar com o pai Tá bom? Até porque, tipo assim Até ela se acostumar com vocês Então vai levar um tempo Então aí Vocês não ficam... Não saia do quarto Espere o pai O pai vai trazer comida Água Tudo aqui pra vocês Tá bom? Então tá Beijo 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 Tchau 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 Nossa, Manu Eu não acredito que o pai vai ter que trazer essa mulher pra casa E não só ter que ficar presa, né? É Tchau Cara, Chydi Tchau É Falcática, espero que você demora Eu também Ainda a Sobre atrasou Fecha Fecha Pode deixar Depois eu fecho Vem, vem, vem É por aqui, pode chegar Vou colocar a sua mão Vou colocar aqui no peitinho Desculpa, cheio de coisa Minha sobrinha deixou até a cobertinha dela Pode ficar à vontade, tá? Fica à vontade Aqui é o banheiro, caso você precisar tomar um banho Eu estou ali na cozinha fazendo já um almoço para nós Fica à vontade A sua roupa tem o guarda-roupa ali Você pode ir lá tomar um banho E só vai rapidinho para a gente almoçar Você está terminando o almoço, tá? Tá bom Graças a Deus O almoço ficou pronto Espero que ela goste Nossa, tadinha das meninas está ali presidência do quarto Vou tirar comida para elas Tomara que ela não... A Jéssica não descubra Senão eu estou ralado Está pensando bem? Vai valer a pena, ela é muito bonita Acho que com o tempo ela costuma Franguinho Espera que ela coma frango, né? Pode entrar Não é para vocês fazer barulho Nada da cozinha Acho que vocês fazem barulho Tá Esse é o seu, esse é o seu Conta rapidinho para não poder levar o prato A mulher está tomando banho Não sai daqui Tá bom? Não sai daqui Ó O pai vai lá no mercado Vocês comem, deixam o prato aqui E na hora que o pai chegar O pai pega o prato para levar para lá Não sai do quarto Eu estou indo no mercado E ela está tomando banho Tá bom? Come aí tudo Vai lá Já com o pai, boa Ai, mas não é possível Trorga Não chupou Nessa casa Casa esquisita Trorga Ai 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 Será que o pai deve demorar Ai Ai Marcos 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 Quem que é você? Quem que é você? Ai meu Deus do céu, eu não acredito que o Marcos fez isso comigo Quem que é você? Fala menina, quem que é você? O que você está fazendo aqui? Filha do Marcos Filha do Marcos? Como assim filha do Marcos? Não Isso não vai ficar assim Ele não me falou que ele tinha filha Não Como assim? Foi sentimento que a gente está junto E ele não me falou que ele tinha filha Mas não é possível isso Que ele está me enganando esse tempo todo E sabe que eu não gosto de criança Que eu não tolero criança Ah não, para mim já deu Quer saber? Não dá mais para mim E onde será que ele está enfiando A criança que eu não vi até hoje? Não Quer saber? Chega Se ele mente com isso Imagina só as outras coisas Onde você vai, Jéssica? Nada Eu não queria fazer isso, mãe Como que você... É duas ainda não Você está de brincadeira comigo? Duas? Você sabe que eu não suporto criança Que eu não tolero criança? E você mentiu para mim E você fez duas piralhas Eu vou embora Está aqui agora Sai na minha frente Vai Calma, calma Não é ela em mim Calma Não, não tem Calma, vai explicar o que? Olha isso Eu ia explicar Você estava querendo que eu venha morar aqui Para ficar de babá para você Eu já falei Eu não gosto de criança Eu ia te explicar Sobre as minhas filhas Ah, não Não tem explicação Não tem Eu não gosto de criança Por isso que eu perguntei para você No primeiro dia que a gente se conheceu Mas são só crianças, Jéssica? Você tem filhos Você falou que não Você mentiu Você mentiu E me escondeu Opa, eu só estava com muito dor de barriga Eu preciso ir no banheiro Eu sei, filho Eu sei O pai sabe, tá? Tá Desculpa ter deixado ser preso lá no quarto E você não tem vergonha? Onde é que você estava escondendo essas criaturas aqui? Eu cheguei aqui e não tinha nada Eu vi Você falou que aquele chinelo era da sua sobrinha Ai Elas não são criaturas São minhas filhas Eu esperava que você fosse entender Sobre as minhas filhas Eu não te mostrei de primeiro impacto Comigo que você me rejeitar Por eu ter filhos Mas eu não vejo impedimento algum De a gente poder ficar junto E eu ter minhas filhas Olha Já deu Você tem certeza? Não, dá licença Jéssica, você tem certeza? Dá licença, olha Tchau Calma, filho Fica aqui que o pai vai resolver a situação Calma, Jéssica Calma E você? O que você achou da atitude desse pai? Não Tchau 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 Tchau